A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao contrabando de imigrantes em São Paulo. Dois mandados de busca e apreensão e um de prisão foram cumpridos. Adriana De Luca vem ao vivo conosco para trazer mais informações sobre essa operação. Inclusive, Adriana, porque houve uma entrevista coletiva agora há pouco sobre a operação. O que as autoridades explicaram para vocês, jornalistas? Muito boa tarde, bem-vinda. Exatamente, Yuri. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa coletiva de imprensa acabou há pouco e a Polícia Federal afirmou que identificou uma organização criminosa internacional que tem atividades na República Dominicana e é especializada no contrabando de imigrantes, que é quando se facilita a entrada ilegal em algum país. Essa organização criminosa usava o Brasil como um país de rota, de passagem. O que acontecia? Essas pessoas saíam da República Dominicana, vinham aqui para o Brasil, ficavam um tempo, conseguiam passaportes e documentos falsos e depois iam, na maioria das vezes, para a Espanha. Essa associação criminosa aliciava pessoas em especial de vulnerabilidade econômica e social. Os criminosos ofereciam empregos e condições melhores de vida. Só que, em alguns casos, essas pessoas que buscavam mudar de país em busca de empregos e uma condição melhor de vida, acabavam virando vítimas de exploração sexual e também de trabalho escravo. Hoje, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão e dois de busca e apreensão. Em um dos endereços ligados a essa organização criminosa, os policiais encontraram 13 pessoas que estavam aqui no Brasil aguardando essa ida, conseguir esses passaportes falsos e irem para outros países. Essa questão do contrabando de imigração é diferente daquela questão do pedido de refúgio, das fraudes impedidos de refúgio, que levou o Ministério da Justiça a restringir, a partir da próxima segunda-feira, a entrada de estrangeiros sem visto no Brasil. Mas essa questão faz parte do mesmo problema, que é o Brasil, de acordo com a Polícia Federal, se tornando uma rota de imigração ilegal e também de tráfico de drogas. Yuri, eu volto com você.